E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F-16C Viper. O próprio título do vídeo diz aí pessoal, MGRS, traduzindo, coordenadas do sistema de referência militar. Olha, quase que não sai. A primeira coisa que vocês têm que saber pessoal, o vídeo vai ser longo, porque eu tenho de mostrar um monte de coisas para vocês entenderem esse sistema aqui. Coordenada do sistema militar, MGRS, tem esse site aqui que eu vou precisar ele para mostrar algumas coisas aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho de ir. Ah, beleza. Beleza. Open Beta 2.7.8.16140, atualizado no dia 18 de novembro. Tem um monte de coisa aqui, mas eu queria mostrar hoje, se possível, e se vocês derem um joinha aí, né? Isso aqui, ó. Se eu não me engano, acho que foi mês passado, o Matt Agner tinha postado um vídeo, eu não sei se eu mostro lá, não vou mostrar não, porque o vídeo dele não mostra, tem pouca informação. Ele tinha mostrado como... ele deu a entender que ele estava querendo ensinar como usar essas coordenadas aqui no F-16. Só que não estava funcionando, né? Se você entrasse no fórum, você ia ver que a coisa não estava funcionando. Isso aqui, basicamente, é o seguinte. Todo mundo sabe que existe um famoso caboclo aqui no DCS chamado JTAC. Aquele pessoal que fica lá no solo, dando as coordenadas dos alvos para nós. Quem pilota o A-10 sabe que o A-10 não existe sem um JTAC lá no chão, né? Só que o F-16C vai, para aqui, da versão do pessoal do DCS, vai ser possível usar o JTAC. Só que o JTAC só trabalha com esse tipo de coordenada aqui, o MGRS, que é Coordenadas de Sistema de Referência Militar. E parece que agora eles fizeram um gatinho lá e introduziram o material. Basicamente, é o seguinte. O JTAC, quando você abre o rádio com ele, dá as nove linhas, ele te dá o quê? As coordenadas, que são, se não me engano, 3, 4, 5, 6. São seis dígitos e mais duas letras. E, geralmente, ele dá a elevação do terreno. Então, ele dá duas letras, seis dígitos e a elevação do terreno. Só que, só que, para introduzir as coordenadas no F-16, nós vamos precisar de mais uma coisinha. Que é isso aqui, ó. Essas coordenadas... Na verdade, é designação de zona de grade. Designação de zona de grade. Nesse mapa aqui, fica fácil de vocês entenderem. Mas, eu já deixei um atalho aqui, porque o meu vídeo, o meu vídeo se passa lá no mapa de nevada, né? Se vocês observarem o mouse aqui na tela, eu estou aqui em cima na área de nevada, eu estou na grade S-11. S-11. E, se eu não me engano, lá no mapa, pego um pedacinho da grade S-12. Então, essa informação, lá no mapa, quando eu estiver dentro do DCS, ela vai ser importante. Então, vamos trabalhar com a grade, com a designação de zona de grade S-11. E aqui tem um post no fórum do DCS, que ensina exatamente o que vocês têm de fazer. Então, naquele esqueminha, pessoal. Selecione, copie, coloca no papel e pratica. Isso aqui. Com isso aqui, você pode usar o JTAC para selecionar alvos lá no terreno. É lógico que eu vou ter de mostrar lá para vocês como é que isso é feito, né? E olha que eu gastei uns dois dias para entender isso aqui. Primeiro, porque no manual do DCS não tem nada. Você quer ver? Esse aqui é o manual atualizado do dia 24 de outubro. Na página, se não me engano, 60. Falei que o vídeo ia demorar, né? Acho que é 64. 64. Está aqui, ó. Coordenadas MGSR. Deixa eu colocar na página seguinte. Nessa telinha aqui, lá no DED. Nós vamos colocar aqui. Ah, é. Vou aproveitar aqui e dar uma colher de chá. Quando eu acessar essa página lá, onde eu estou com o mouse aqui, o 21, é o A-Point que você vai ter de criar. E os A-Point, para usar esse tipo de coordenadas, são os A-Point entre os A-Point 21 e 25. Esse grid aqui, esse grid 11S, 11S, é justamente aquilo que eu falei. Espera aí. Essa grade aqui, S11, porque estou no mapa de nevada. E se você for aqui para a esquerda, ou melhor, direita, né? Espera aí, só o mapa carregar aqui, pessoal. Vamos colocar aqui no Cáucasus. Opa, menos, né? Aqui no mapa do Cáucasus, se não me engano, tem o 36T, o 37T e talvez tenha o 38T. E deixa eu ver o que mais. E se descermos mais, aqui no Golfo Pérsico... Opa! Tem a 39T, a 40T, a 41T e eu acho que a 40R. E se formos... Cadê? 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 Aqui mais para a área esquerda. Na Síria, né? Lá deve ter a grade 36, 37T, talvez um pedacinho da 37T e a 36R. Isso é para isso aqui, ó. O grid. Depois aqui temos as letras... Das coordenadas. Aqui as coordenadas e aqui a elevação. Quase que não sai, né? Por isso eu vou carregar a missão lá. Deixa eu ver se eu passei por tudo aqui. Essas são as coordenadas. Esse aqui é o site. Esse aqui é o fórum do DCS. Esse aqui é a atualização. Mostrei as grades. Beleza? Deixa eu carregar a missão lá agora, pessoal. Naquele esquema, eu vou cortar tudo que for desnecessário. Por isso acompanha aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro do DCS. É com essa imagem linda aqui lá do mapa de Nevada. Deixa eu só mostrar um negócio. Deixa eu ver se está configurado aqui. Especial. Não. Latitude. Cadê você? Aqui, ó. MGRS grid. MGRS grid. Enrolando a língua, né, pião? Deixa eu só carregar a missão, que eu tenho uma missão pré-pronta aqui. MGRS3. Beleza. Beleza, beleza. Aqui é o mapa de Nevada. Aqui no... Na barra de serviço do lado de baixo, lembre-se que as coordenadas do mapa ali é MGRS. Mas se você der Alt mais Y, ela muda lá, ó. Alt mais Y. Beleza. MGRS. Se você movimentar o mouse, ó. Eu estou ele à esquerda. Vou movimentar ele para a direita. Está lá na grade 11S. 11S. E a partir daqui onde eu tenho o mapa, já é a grade 12S. Ok? Então, basicamente, esse mapa tem duas grades. O mapa de Nevada. Se você observar o mouse, ó. 11S. E a partir daqui, 12S. Então, basicamente, isso aqui é o que você tem de saber para colocar as coordenadas para o JTAC. Presume-se que você sabe onde está o JTAC. É justamente essa grade aqui que você tem de saber. Como são grades muito grandes, é muito difícil você não saber, né? Então, essa informação, o JTAC não sabe. Mas você vai ter de saber. Eu não sei como é que o pessoal do DCS vai resolver isso. Mas, enquanto ele não resolve, eu estou resolvendo aqui para eles, do meu jeito. Então, na grade aqui, é a grade E11S. Se você movimentar o mouse no mapa, você sempre vai ver ela. Deixa eu pegar outro mapa aqui. Como eu falei, o vídeo vai ser grande. Deixa eu só pegar o mapa do Cálcas. Só para exemplificar, pessoal. Como o mapa do Cálcas é o mais grande que tem. Beleza. Eu estou com o mouse aqui, do lado de cima. Olha lá. A grade MGRS, sei lá, 35U, 36U, 36T, 37T. E essa aqui, eu lembro que antigamente, no DCS, quando se tentava travar alvo, tinha de fazer uns gatinhos para resolver isso aqui. No meu vídeo, se não me engano, tem até um vídeo sobre isso. 37T, 38T. Beleza. Então, esse mapa aqui é o que tem mais grade. Então, 35T, 36, 37, 38 e 39T lá no final. Deu para entender? O esquema? Deixa eu ver lá no mapa da Síria. Já que eu estou aqui, eu vou ter de mostrar tudo. Qual que é o mapa da Síria? Qual que é o mapa? Espera aí, pessoal. Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Quando você colocar as coordenadas de grid lá, a grade, no meu caso aqui é 11S, porque eu estou no mapa de nevada, você tem que saber isso. Então, você tem que saber onde o JTA-C está. Como são grades muito grandes, é muito difícil você errar. Mas se essa informaçãozinha, aquela famosa pegadinha, ó, ó, sem isso aqui você não acerta nem... Espera aí, só ele carregar aqui. Mapa da Síria. Todo mundo sabe que ele é um mapa meio estranho, né? Beleza, vamos reduzir aqui. Beleza. Eu estou com o mouse aqui do lado de cima. Então, eu tenho 35S, 36S, 37S. É, aqui tem mais grade, filho. Então, aqui no mapa da Síria, eu tenho 3 grades. 35, 36 e 37S. Vamos ver o mapa lá do Golfo Pérsico. Espera aí, pessoal, estou terminando, só para vocês entenderem. Fofo, pérsico. Eu falei que o vídeo ia ser longo, espera aí. Ih, vai, foi longo. Pelo que eu estou vendo aqui, já deu mais de 10 minutos. Espera aí, só para vocês entenderem. Depois desse aqui, eu já carrego a missão. Vai, fica, carrega, não passa vergonha, não. Não. Beleza, mapa do Golfo Pérsico. Há o mouse aqui do lado esquerdo, ó. É, 38S, 39S, 40S, 41S. Então, beleza. Então, eu tenho 39, 30, não. 38R. 38R lá na pontinha. Depois, 39R. Depois, 40R. 41R. E é isso aí. Esses mapas aqui têm várias grades. Então, quando você estiver com o JTAC em uma dessas grades, fica de olho, filho. Em outras palavras, você tem que saber onde o JTAC está. Deixa eu ver a missão aqui. Agora, eu vou carregar a minha missão, pessoal. Eu estou lá no mapa de nevada. Eu vou usar a grade 11S. Aqui, o mouse é do lado esquerdo, ó. É 11S. E a partir da linha amarela aqui, 12S. Pegou? Eu tenho o JTAC, que deixa eu ver só as configurações dele aqui. Designação automática. Não designação. Rádio 131. X-Men. Deixa eu ver se eu deixei um preset aqui no rádio. 131. 131. É o preset 14. Beleza. Vamos carregar a missão? Só ver o armamento aqui. Senão, eu passo vergonha. Ah, vamos usar o AGM-65H. Isso aqui é fácil. Agora sim, pessoal. Vamos carregar a missão com o JTAC. Carregando a missão do JTAC, usando o grade militar. Ou seja, coordenada do sistema de referência militar. Tem uma colinha aqui que eu vou ter de ler. Então, acompanha aí, pessoal. A missão já vai começar no ar. Agora sim, bora lá. Let's fly! Oh, som bonito! Beleza, pessoal. Já estamos aqui dentro. Só ver se o JTAC está ali. Ah, isso aqui vai ser os ovos. Está no encruzamento de uma estrada. Um caminhãozinho com um soldadinho aqui. Vai ser moleza. O Maverick resolve-se que vá assim. Coitado deles. E esse aqui é o JTAC. JTAC usando coordenadas MGRS. Coordenadas do sistema de referência militar. Bora lá! Agora sim, vamos ao nosso tutorial, pessoal. Deixa eu ver o que é que eu preciso desligar aqui. Isso aqui não era para estar aqui. Beleza? Ah, é. Só mostrar um esqueminha aqui. Opa! Desculpa aí. Está vendo essa cruzinha aqui, ó? Ela está selecionada no waypoint 1. Ela está selecionada no waypoint 1. Para jogar o sensor nas coordenadas do JTAC, vou ter que criar um waypoint. Quando eu criar um waypoint, ela vai sair daqui. Copiou? É só para vocês entenderem. Bora lá! Vamos começar com o JTAC, né? Ele está na frequência... Espera aí. Ele está na frequência VHF. Então aqui, vou colocar um preset aqui. Preset 14, no meu caso. Espera aí, pessoal. Vamos pedir bastante tempo para ele. Como eu falei, a missão vai ser grande. Não vai ser em 60 minutos. Mas você tem de acompanhar tudo aí para vocês entenderem. Lá vai! O que nós temos ali? É eu falando o que eu estou carregando, o armamento. Bora lá! Já, já ele responde. Tipo 3, tipo 3. Vai ser Moneza. 9 linha, tipo 3. F1. Vou dar uma pausinha aqui. Espera aí. As informações que eu preciso aí. A elevação que é 6 mil. O nosso ovo é um truque, ou seja, um caminhão. As coordenadas são NB. Essas duas letras são importantes. NB, 6, 7, 7, 7, 4, 5. Não marca, ou seja, vou ter de levar o sensor para lá. Temos uma tropa amiga a 450 metros ao norte. Eu tenho de entrar pelo sul. Copiou? Então o que nós precisamos? As coordenadas NB. NB, 6, 7, 7, 7, 4, 5. Elevação, 6 mil. Vamos continuar. 1, 2, 3, N, A, 6, 7, 8, MSL. Truck, November, Bravo, 6, 7, 7, 7, 4, 5. No mark, 0, north, forward, 150 meters. Trups in contact, egress, south. Advisor ready for remarks and further talk on. Vamos continuar. Ready for copy remarks. Use AGM, 65H. Nove linhas. 6, 1000, November, Bravo, 6, 7, 7, 7, 4, 5. Reback correct. Infield, 1, 1, clear to engage. Beleza, agora só quando nós chegar lá no alvo. Agora é aquele esqueminha. Vamos trabalhar. Deixa eu pegar uma colinha aqui, pessoal. Beleza, beleza. Vamos no SPT4, ou seja, A-Point. Selecionou aqui. Vamos colocar, como eu falei, você só pode criar A-Points para o JTAC entre o 21 e o 25. Vou usar a setinha aqui para você visualizar ali, ó. 4. Vamos colocar o 21, que ele começa do 21 até o 25. Vamos colocar o 21. Beleza? Aqui no SEIC aqui, para o lado direito, aperta e aguarda alguns segundos. Até ele carregar aqui. Beleza? Carregou a página do grid, né? Olha lá, A-Point 21 já está lá. Copiou? Esse aqui é o A-Point que nós vamos criar. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu falei que o vídeo ia ser longo, pessoal. Lembra quando eu falei que ali, alguns minutos atrás, que o A-Point 1 estava selecionado e tinha uma cruzinha em cima dela, aqui, ela sumiu. O A-Point 1 já não está mais selecionado, porque nós vamos criar um A-Point, que é o 21. Copiou? Beleza. Vamos descer a nossa seta para o grid aqui, ó. Ele está marcando o 31N. E lembre-se bem, nós temos que colocar a nossa grade, que é a 11S. Vamos descer a seta aqui. Beleza. Selecionou ela. Você dá Enter. Agora coloca o número 11. E dá Enter de novo. Olha lá, já está selecionada a letra, né? Com a setinha aqui, coloca a letra que você precisa. No meu caso, é a letra S. Vou subir para cima. Olha lá. Beleza, né? Selecionado. Então, eu tenho uma grade 11S. Dá Enter de novo. Beleza. Agora vamos colocar as letras das coordenadas que o JTAC passou, que é NB677745. Ali já está selecionado. Eu preciso da letra NB. Vamos colocar a setinha aqui. Opa. 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 Falei besteira. Falei besteira. Está selecionado. Você tem de dar Enter. Agora sim. Está pretinho, né? Com a setinha. Letra N. Vou falar. É a segunda vez que eu faço esse processo aqui, pessoal. É até normal eu errar, viu? Letra N. Dá Enter. A letra A está selecionada. Eu preciso colocar a letra B. Setinha para cima. Letra B. Dá Enter. Beleza. Qual que nós temos? A ponte 21, grade 11S, o SQAID, NB, que é das coordenadas. Agora vamos digitar as coordenadas. No meu caso é 6, 77745. Essa é as coordenadas que o JTAC passou. NB, 6, 7, 7, 7, 4, 5. Dá Enter. Beleza. Observa aqui, ó. Desce a setinha do SEIC aqui de novo. Coloca a elevação. No meu caso é 6 mil. 6 mil porque estamos no mapa de nevada, que a elevação do terreno é alta. 6, 1, 2, 3. Dá Enter. O que nós temos? A ponte 21, grid 11S, explode, das coordenadas com o JTAC passou, NB, 6, 7, 7, 7, 0, 0, elevação, 6 mil. Copiou, Faria? E tem um negócio errado aqui, pessoal. Tá errado aqui. Deixa eu subir ali. Vou até aproveitar e corrigir isso aqui. Espera aí. Aqui, ó. É 6, 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Agora sim, coordenada tá certa. Tá certa? Espera que esteja. Vamos saber já, já. Vamos subir a seta até ficar na palavra N. Até encaixar aqui no CN, VRT. E dá Enter. Quando você der Enter aqui, vai carregar aqui no seu plano de navegação. Espera aí. Quando ele estiver nessa posição e eu der Enter, vai aparecer uma cruzinha aqui. Esse aí vai ser o seu waypoint. Quer ver? Dá Enter. Aqui ela aqui, ó. É aqui que está as coordenadas que o JTAC passou. É aqui que está o nosso alvo. Aqui você pode sair. Copiou, Faria? Agora o que é a coisa mais fácil do mundo? É só colocar o sensor lá e marcar no terreno. Só ligar os meus armamentos aqui. Beleza. Só desligar o piloto automático. Essa parte aí vocês pegou, né, pessoal? Qualquer coisa, posta aí. Agora deixa eu apontar para lá. Eu falei, o vídeo ia ser longo. Observe que não tem rumo e nem distância para o waypoint que foi criado, viu? Só temos aquela referência ali no mapa. Só subir um pouquinho aqui. Espera aí. Só apontar para o rumo lá. Vou dar uma dica como é que vocês fazem isso. Observe que não tem nada no HUD e nem aqui, ó. Você vai ter que fazer. Coloca essa tela em só. Coloca essa tela em só. E com o seu sensor de TGP. Olha lá, ó. Está vendo, ó? Isso aqui é como se fosse um TGP. Coloca ele em cima ali e dá um TMS. Bem em cima, ó. Quanto mais em cima, mais preciso. E lembre-se bem. Essas coordenadas que o JTS passa não é 100%. Como você sabe qual o alvo que você tem de procurar, você coloca outro sensor lá. Olha lá, bem em cima e dá um TMS. Aqui, ó. Gravado. Olha ele aqui, ó. Copiou? Agora é mamão com açúcar. Vamos colocar aqui o nosso negócio. O modo AG. Vou ligar o Maverick. Que, na verdade, já estava ligado, né? Ô, meu Deus do céu. Agora tem que esperar três minutos. Vamos colocar o pod pra cá. É, TGP. Vamos colocar essa tela em só. Se você der um zoom aqui, eu já estou vendo um pontinho preto. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha ele lá, ó. Vou dar outro zoom, pessoal. Pera aí. Ali é o nosso alvo, ó. Olha lá. Um truque. Pegou? Só melhorar esse contraste aqui. Pera aí. Agora melhorou. Só perguntar pro JTAC aqui. Pera aí. É... Onde está meu alvo? Lembrou? É um truque, né? Tem aquele ali. É o caminhão. Nosso alvo é aquele ali. Vamos ver se o Maverick já carregou aqui. Vamos rezar pra que sim, né? Você desligou ele, né, Mané? W... P... N... Aí, ó. Está desligado. Nossa Senhora, filho. Pera aí, pessoal. Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui. Pra não passar vergonha, viu? Desliguei o Maverick naquela hora pra ter ligado. Pera aí. Só ele carregar aqui, pessoal. Alta tecnologia. Aqui você tem que se virar, né? Conforme a música. Estou saindo da pausa. Vamos colocar o TGP. O Maverick pra lá. Quando ele quer, né? Vamos colocar ele. Está no visual. Vamos colocar em pré. Tipo, coincidência. Não está entrando. Eu queria saber por quê. Agora sim. A tela não estava em só. Nossa Senhora, a coisa hoje está feia, filho. Ah lá. Já deu o zoom. Já está quase na próxima da escala. Assim que ele entrar na escala aqui, a gente trava o Maverick. Dispara o míssil. E o JTAC vai confirmar o alvo destruído. Nossa Senhora. Pelo que eu estou vendo, esse vídeo já foi mais de 30 minutos. Eu estava vendo o Matt Egg, né? Dá para ajustar algumas coisas aqui. Dá para ajustar, sim. Beleza. Vamos travar o alvo? Olha lá. Travadinho. Fogo. Aí o JTAC vai confirmar a morte do cara. Então o que nós temos? Um vídeo bem comprido que pode ser chamado de tutorial de coordenadas MGRS para o aeronave F-16C Viper. Já sei, ele dá a confirmação. O alvo está bem aqui, ó. Está vendo o mouse aqui? Ai, ai, ai. Eu acho que esse programa não está gravando o mouse. Aquele esquema. Todo mundo sabe que o Maverick leva um ano luz para chegar lá embaixo. Beleza, pessoal? É isso aí. JTAC no F-16C Viper. Tutorial completo. Como eu falei no começo do vídeo, pessoal. O vídeo vai ficar longo. Tinha de ficar longo para eu explicar tudo isso que eu tive de passar aqui. Deu para pegar? Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Não garanto. Se eu posto outro vídeo menor do que esse. Mas tem que ser na sequência. Senão não tem lógica, né? Deu para pegar eu, JTAC, nos travando o alvo aqui? Nas coordenadas M, G, R, S? Dá para dar um joinha no vídeo, né, pessoal? Aí você pergunta. Você está aqui no Waypoint 21, né? E como é que você volta lá para a sua navegação? Só volta aos E-Point, mané? Olha lá. Olha lá. E-Point 1. Volta tudo. Deu para pegar, pessoal? Não esquece de dar um joinha. Não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal. Lembre-se bem. Outubro não notifica ninguém, não. E, pelo amor de Deus, dá um joinha aí. Que esse vídeo, ó, 30 minutos, viu? Nossa Senhora, viu? Nem o Matt Eganer teve coragem de fazer o vídeo, viu? Só eu. Ha-ha! Valeu! Fui! Fui!